Eu vou falar agora de um assunto muito interessante, a gente vai falar sobre o design de sobrancelhas. É uma técnica utilizada para desenhar as sobrancelhas e tem como objetivo também valorizar o rosto e a expressão da pessoa, tá? E existem vários tipos de técnicas no mercado da beleza. Para falar sobre esse assunto, a gente já está recebendo aqui a design, a Elaine Pinheiro, né? Que vai mostrar para a gente. Tudo bom, Elaine? Tudo bom. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu amo estar aqui com a Duda, né? A Duda sempre tem participação especial. Está faltando dançar um funk aqui com a gente. Você vai dançar, se preocupa não, viu? Até o final da semana a gente coloca você para dançar aqui com a gente também. Agora, Elaine, vamos explicar, começar explicando qual o papel do design de sobrancelhas? O design de sobrancelhas é uma técnica que mescla entre a métrica e as proporções naturais da face, né? Para a gente delinear a sobrancelha, desenhar e deixar ela mais harmônica de acordo com a nossa face, né? Ela vem para valorizar o nosso olhar, para valorizar a nossa beleza, né? E aí nós vamos mostrar aqui, na Duda, como é que funciona esse design. É o seguinte, porque a gente pensa que não, viu gente? Mas você sabia que tem tendência, não tem tendência de moda, de cor, de roupa, de cabelo? Tem tendência de sobrancelha também, né? Tem tendência. Tem gente usando ela assanhadinha, né? Mas aí como é que sabe se aquele tipo, aquela tendência vai combinar com o meu rosto? Tem que procurar um profissional, né, Elaine? Quando a gente fala em design de sobrancelha, a gente primeiro analisa a proporção do rosto de cada cliente, a sua personalidade, para saber se aquele tipo de sobrancelha realmente combina com ela. E a tendência do momento, a gente preza pela naturalidade, né? Sobrancelhas mais naturais, sem muita marcação, design com mais volume. Então é isso, é a tendência do momento, é o que as pessoas procuram, né? Sobrancelhas mais naturais, com pouca expressão, com pouca marcação. Como é a sobrancelha da Duda, para quem está em casa? Ela tem a sobrancelha bem preenchida. Isso, ela já tem a sobrancelha bem preenchida, né? A gente já percebe. E uma das sobrancelhas, ela tem uma falha, né? Uma cicatriz. E a gente tem os truques que a gente pode preencher, né? A gente pode fazer para melhorar esse visagismo. Olha, é impressionante como a sobrancelha é super importante na composição do rosto, né? Ela determina várias expressões faciais da gente. Se a gente não tomar cuidado, pode ficar com cara de zangado, se mexer errado na sobrancelha, né? Então é preciso ter cuidado. Nem toda tendência vai ficar bacana no teu tipo de rosto, né? Exatamente. Então é por isso que é interessante sempre você estar procurando, né? Cuidando diariamente. A gente tem cuidados diários, né? Que a gente faz para melhorar. Porque a sobrancelha, além de ser a moldura, como muitas pessoas falam, que é a moldura da nossa face, mas ela também serve de proteção para o nosso corpo, né? Então cuidar da sobrancelha, manter ela sempre higienizada, manter a esfoliação em dia, ela ajuda tanto no nosso organismo, na nossa saúde, quanto para embelezar a nossa face. Tá certo. E a Elayne Pinheiro, ela trouxe para a gente também, a gente tem aí algumas fotos, a gente pode ir saltando, porque ela está explicando, se ela está falando de tendências, né? Tem fotos aí de algumas sobrancelhas, né? Alguns tipos, não é isso? Isso. Elayne, olha. Eu trouxe algumas, que é a nanopigmentação, né? Que são nanofios, que a gente vai reestruturar a sobrancelha de forma natural, desenhar os fios de forma natural. Temos a sobrancelha com aplicação de reina, que é uma coloração temporária, né? Que ajuda aí no design de sobrancelha diariamente, tem uma duração boa. Tem o próprio design natural, que a gente faz somente com os pelos para valorizar ainda mais o rosto. Muito bacana. Então, rapidinho, para a gente encerrar com você, você vai dar duas dicas importantes, né? Dois modelos, duas tendências de sobrancelhas aí para a Duda. Vamos lá. Tá chegando. Ó, tem gente que usa bastante a sobrancelha bem marcada, né? Então, pentear as sobrancelhas diariamente ajuda na circulação, na oxigenação dos poros, para que elas nasçam, os pelos nasçam de forma mais saudáveis, né? No caso dela, ela já tem a sobrancelha bem bonita, bem desenhada, só tem algumas falhas que a gente pode melhorar com esses truquezinhos diários. Ó, um produtinho só que você está usando, né? Isso aqui é uma pastazinha importante, que a gente use produtos próprios para esse tipo de procedimento, tá? Tem gente que usa aqueles lápis de olho, que não é muito apropriado. Hoje a cosmética já tem muito produto que é direto para esse tipo de procedimento. E você tem que prestar atenção também no tom, né? Isso, no tom. Qualquer tom que vai dar certo. Isso, que a gente usa o tom de acordo com a sobrancelha da própria cliente, tá? A gente não usa nem muito escuro, nem muito clara, mas o tom apropriado para cada uma. Assim como o formato também. Pronto. Vamos fazer o seguinte, então? Você vai fazendo... Você fez esse modelo, você ia fazer um outro, né? Você está explicando aqui para a gente. E esse aí... Aqui é uma sombra, né? Que a gente usa para esconder falhas. E hoje tem as sobrancelhas mais naturais, que são mais desconstruídas, que a gente chama Careful Fly, né? Que são sobrancelhas penteadas mais para cima. Pronto. Faz o seguinte, Elayne. A gente terminou de mostrar essa primeiro, né? Isso. Que é só o desenho dela, que ela já tem a sobrancelha já preenchidinha. Aí você faz esse outro modelo que você ia fazer e daqui a pouquinho eu passo para ver como ficou. Combinado? Pode ser assim, né? Pois agora, voltar com a matéria dela no nosso quadro, amigo Pet, Elayne Pinheiro. Vamos para o segundo modelo rapidinho para a gente encerrar aqui, que você preparou aí? Primeiro a gente fez a sobrancelha mais marcada, né? Certo. E agora a gente fez uma sobrancelha estilo Fuffley, né? Que a gente chama, estilo anos 80, sobrancelha mais desconstruída, mais naturalista. Essa é a tendência do momento. Eu acredito que vai ficar aí por algum tempo. Aquela sobrancelha assanhadinha mesmo, né? Assanhadinha, mais desconstruída com design. É assanhada, mas é arrumada, viu? Exatamente. Gente, essa assanhada é feita com todo cuidado, né, Elayne? Tem todo um até que a gente usa, né? Tem umas partinhas que a gente usa para deixar ela assim, arropiadinha. E é bacana só nesse tipo de sobrancelha assim, mais preenchida ou dá em qualquer sobrancelha? Ela, geralmente ela fica melhor em sobrancelhas mais preenchidas. Mas sim, a gente pode, a gente tem técnico, a gente usa em qualquer outra sobrancelha que deixe ela bem mais volumosa. Tá bom, Elayne Pinheiro, design de sobrancelhas. Adorei sua participação, Duda, meu amor. Obrigada. Obrigada a você, como sempre, emprestando a sua beleza aqui para a gente, tá? E aí, a dica que fica é procure sempre profissional na hora que você tiver suas dúvidas, né, Procure sempre profissional. Não faça em casa. Obrigada, tá, pela participação de vocês.